Vamos nessa para mais uma transmissão aqui no Amex Stadium. A bola vai rolar aqui no sul da Inglaterra. A narração é comigo, Gustavo Villani. Ao meu lado, Caio Ribeiro, craque de bola nos comentários. É o Brighton contra Montpellier. E eu espero um futebol bem jogado, disputas limpas, na bola e acima de tudo. Atenção, pode ser agora. Gol! Para abrir o placar do jogo, logo no comecinho. Que arrancada sensacional. A marcação foi dando espaço e ele foi achando o caminho, mostrando habilidade. Passando por toda a defesa adversária, até botar a bola no fundo das redes. Eu confirmo o placar 1 a 0. Cai cedo. Tem espaço na lateral. Manda para o meio da área. Joga a sério, manda para longe. Vem chegando bem o ataque. Defende o goleiro. Chega a marcação, tira pela linha lateral. Savanier. Savanier. Bola retomada por ali. E o time se manda para o ataque. Recebe, dá de volta. Vem na batida. Espalma e alivia o perigo. É esse canteio. Vai sair a cobrança. Cobrou na área. Tentou afastar o cruzamento. Não deu. Chega o lance. Pode cruzar, tem espaço. Agarra o goleiro. Cruzamento veio fechado demais. Bola fácil. Recua. Vem aqui atrás buscar o jogo. Armar o lance. O árbitro marca falta e vai levar perigo. A posição é boa para cobrar direto para o gol e tentar o gol de empate. O litro marca falta e vai levar perigo. O litro marca falta de resposta. O litro marca e vai levar perigo. Tentou afastar o gol, o gol Pega! Não larga! Que cobrança! Pega! Bola boa! Boa bola lá enfiada! Defesa de se esticar a todos aí! Vergadura sensacional no lance! Tentativa de cobrança curta. Vem, bola para o gol. Vai tentar armar o contra-ataque. Desce no contra-ataque. Boa leitura de jogo, levantou. O que é isso? Me explica o que ele fez. Eu não entendo que defesa milagrosa. Bateu, por cima, na área. Tira do jeito que dá. Pode sair, bola cruzada. Chega bem para mandar o cruzamento para longe. A equipe desce para o ataque. Sobra campo para ele jogar. Gol! Para ampliar o placar, com dois gols de vantagem, caminho aberto para a vitória, Caio. E deixar as coisas mais tranquilas. Vamos ver se eles vão recuar ou se vão tentar aumentar essa diferença. Dá para ver que o técnico está irritado. E com toda a razão, o time está perdendo. E jogando assim, não vai conseguir buscar uma reação. Para recomeçar o jogo. Dois a zero no placar. Dois a zero no placar. Ele vira o jogo. Tenta proteger. Deu boa bola, bola, bola para correr. Livre com chance de gol, sem nenhuma condição, no entanto. Impedimento bem marcado. Saiu, bandeirinha sinaliza. Arremesso. Gross. Tem espaço de sobra pelo lado. Vai fazer para descontar. Consegue desarmar, salvo perigo. Eles não estão satisfeitos com a decisão do árbitro, Villani. Para eles o pênalti foi claro e por isso estão reclamando. Sabanier. Tem espaço, dá para descer. Defesa espetacular. Quarto árbitro está levantando a placa. Teremos alteração. Levanta para a área. Falta, falta perigosa. Dá até para mandar para o gol. Revemos agora o carrinho. Foi falta. Veio com força desproporcional. Intervalo de jogo. O árbitro encerra o primeiro tempo. Por enquanto no placar. 2 a 0. Olha aí, Kai. Um dos destaques do time. Villani, olha o quanto ele está sendo participativo lá na frente. Já marcou um, mas está saindo barato para o goleiro. Se deixarem ele livre, vem mais por aí. Atenção, pode ser agora. GOOOOOOOL! 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 Para abrir o placar do jogo. GOOOOOOOL! Boa, boa, boa bola na enfiada. Defesa, ele se estica a todos. A envergadura sensacional no lance. Boa leitura de jogo. Levantou. O que é isso? Me explica o que ele fez. Eu não entendo. Que defesa milagrosa. A equipe desce para o ataque. Sobra a campo para ele jogar. GOOOOOOOL! O juiz apita e então vamos para a segunda etapa. E vamos ver quem toma a iniciativa. Vai conduzindo para o ataque. Pegou. Olha o rebote. Passe interceptado. Boa leitura de jogo. Usa o corpo. Não dá nada de graça. Faz a proteção. É para fazer e diminuir. Tocou é gol. GOOOOOOOL! Vai virar um pandemônio. A diferença cai para um gol. GOOOOOOOL! O goleiro fechou o gol o jogo inteiro. Vem uma bobagem o suficiente para sair o gol, Caio. Eu não esperava que ele fosse tomar um gol ainda hoje, Vilani. De olho no placar, 2 a 1. Tocou é gol diferente por até 08? Lizby. E vai virar um grande gol. A bola de gol do jogo inteiro. Entrega a bola. Passe ruim. Bola por cima, boa visão Olha o gol de empate Defesaça do goleiro Intercepta na área o passe É, Vilânia, o goleirão mostrou que estava ligado no lance Que linda defesa Bolê Boa bola enfiada É pênalti Arbitragem ligada, marca penalidade Errou o carrinho, pegou o adversário, falta bem marcada E ele está expulso, prejuízo duplo para a equipe Um prejuízo enorme, Vilânia Está certo que ele conseguiu impedir o gol Mas além do cartão vermelho, o cara ainda pode converter o pênalti Gol! Pênalti bem batido, é pênalti na casinha Foi um pênalti batido com muita segurança Bola baixa no cantinho Ele não sentiu a pressão na hora de bater Dá pra ver que o técnico está irritado e com toda a razão O time está perdendo E jogando assim, não vai conseguir buscar uma reação O placar mostra 3 a 1 Chega e tira Numa boa Olha a chance do contra-ataque Segue no contra-ataque Belo trabalho do goleiro A bola cruzada estava disputada É dele Talbot desarma Estou gostando da postura do time fora de casa, Vilani Eles estão mais com a posse da bola E isso está permitindo a vitória parcial Não é só ter a bola É saber o que fazer com ela Estão jogando um futebol ofensivo e eficiente E vem substituição Nas duas equipes Os dois lados mexem Afasta mal O cruzamento Tem ataque ainda Chance de contra-ataque Eles vão descendo Campo aberto pela frente Bela defesa A bola de endereço Passe ruim Direto na zaga Savania Está bonito de ver Domina A toca não está mais comigo Caio E estão controlando o jogo Cara a cara para fazer Defesa segue preocupada Tem perigo Dá para encaixar o contra-ataque Quero ver Vai conduzindo para o ataque A vantagem não se confirma E assim a falta Para fora Sem perigo Tentou de muito longe Botou força Não deu para ele Caio Era muito difícil conseguir qualquer coisa dali Acabou isolando Tem espaço de sobra pelo lado Só fazer Para diminuir Salva a defesa Caio E essa é para comemorar Como o gol Vilani Salvou o time Posse de bola recuperada Já avança para o campo inimigo Para diminuir Atenção Defende o goleiro Bate para o gol Penalidade Penalidade Quem sabe Para voltar para o jogo No finalzinho Vem cartão amarelo Cartão perfeito O pênalti foi claro A defesa não tem do que reclamar É o pênalti da sobrevivência Finalzinho Partiu Defendeu o goleiro Se consagra no pênalti Bateu Bola viaja para a área Joga limpo Joga sério Afasta dali O árbitro prefere Deixar o jogo correr Aplica a lei da vantagem Vamos nessa Bola boa Boa bola Na enfiada Sabanier Atenção Mandou para trás Carrinho arriscado Peitudo Mas sem pênalti Termina o jogo Com muita vaia Na arquibancada Caio Torcedor não se esquece Daquele cartão vermelho Caio Eles não aceitaram Até agora Principalmente Diante do resultado Torcedor acaba tendo Essa sensação De injustiça De frustração É aquele lado Da paixão mesmo Do torcedor Caioba Gostei do que ele fez hoje Gastou a bola E você? Ele marcou de pênalti O time venceu Vilaner Foi importante no jogo E com certeza Sai de campo Com a sensação De dever cumprido Bola boa Boa bola Na enfiada Defesa Passa ele se estica A todos A envergadura Sensacional No lance Boa leitura De jogo Levantou O que é isso? Me explica O que ele fez Eu não entendo Que defesa Milagrosa A equipe A equipe desce Para o ataque Sobra campo Para ele jogar Gol Gol É para fazer e diminuir Tocou é gol Gol Vai virar um Gol Gol Pênalti bem batido É pênalti Bate para o gol É pênalti bem batido É pênalti bem batido E comme a Fal O que é isso? Bate